E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 200 clubes de FC galera Bom rapaziada, hoje vamos analisar a contratação do lateral esquerdo, lateral direita, ele joga nas duas laterais Mário Pineda, que afirtou com o Fluminense, está vindo do Barcelona do Equador Foi um dos jogadores que ajudou a eliminar o Fluminense da última Libertadores Eu assisti os jogos ali do Fluminense e do Barcelona, então posso te dar um feedback Sobre o que ele pode agregar, sobre o que ele não pode agregar também no Fluminense Separei também aqui um vídeo dele para a gente ver lances de gols, assistências, jogadas e analisar juntos Mário Pineda Então deixe o seu like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a continuar assistindo todos os vídeos aqui no canal Compartilha também esse vídeo para poder chegar no maior número de pessoas possíveis, eu conto com vocês Beleza? E agora sim, bora para o vídeo camarada Aí galera, Mário Pineda, novo lateral do Flusão O que ele pode ajudar, né? O Fluminense teve alguns problemas com laterais na última temporada Estava precisando realmente contratar Tudo bem que teve o Marlon ali que chegou na lateral esquerda Aí contra o próprio Fluminense, né, mano? Eu achei ele um jogador de boa técnica Não é habilidoso, mas tem uma boa técnica Sabe bater na bola, sabe driblar Aí ó, belo corte, bela jogada, gostei É um jogador muito ofensivo Ele é bem ofensivo Ele joga na lateral direita e joga na lateral esquerda Foi um dos destaques do Barcelona na última Libertadores Um dos melhores jogadores do time do Equador Olha aí Marcado por dois Chamou na habilidade Nossa Belo lance Vocês viram, rapaziada O cara canetou ali Passou no meio de dois Bom jogador, mano Bom jogador Técnico demais aí Não é afobado com a bola Então já ganha um ponto comigo Conduz bem a pelota Fechando a marcação com o Davi Luiz Do Barcelona Travou bem a jogada, hein Travou bem na marcação É disso que eu gosto, mano Um jogador que não tem medo de conduzir a bola de driblar Tem muito jogador covarde atualmente no futebol Que, né, só passa pra trás Só passa pro lado Quem diria a lateral Ele parece ser um jogador bem agudo Trabalha bem com as duas pernas Com a esquerda e com a direita Belo lance Bela finta ali, né Meteu um chapéuzinho ali Invocado Além do Pinedo O Fluminense também acertou a contratação Do lateral Cristiano Que chega do Sheriff Olha aí Belo gol do Pinedo, hein A bola desviou Acho que não desviou não, mano Acho que foi direta, velho Vamos ver por esse ângulo Cortou É, eu acho que foi direto Que golaço, mano Que golaço, mano Deu um gol No mão na mão Nossa Ai, ai, mano Deixou no chão Deixou no chão o jogador ali, velho O cruzamento foi bom Mas a cabeçada do atacante Meu divino Marcou bem ali o Matheusinho Ele foi bem também Naqueles jogos contra o Flamengo, né O problema era que o time do Barcelona Não ajudava tudo no conjunto Olha aí, tá a colinha de fundo Meteu o cruzamento E o gol Assistência, né E o gol, rapaz Bela assistência do Pinedo Chegou pro zono de esquerda Mostrando que tem recurso pra bater Na bola com as duas pernas É óbvio que a perna preferida dele É a direita, mas Digamos que é um lateral Olha lá João Cancelo Tava jogando no City Um tempinho atrás Olha lá Zeca Zeca aí já é complicado, né Comparação já fica difícil pro cara Ela não chega bem Olha aí Fazendo a marcação Chegou junto Tirou a bola ali Do jogador do Boca Juniors Cara Litos Teves Marcando o Teves, irmão É difícil, hein No corpo Ali na raça Na vontade Ele ganhou bem a jogada Opa Mais um corte Deu Tá dando pra ver Que ele realmente É tudo nas duas laterais, né Aí cruzamento Tá lá João Cancelo Como eu falei pra vocês Cabida das proporções, né Eu tô falando ali Mais do estilo de jogo De ser um lateral Esquerdo Que joga com a perna direita Pela finta, mano Ele até que é bem habilidoso, hein Mano Dribla muito bem Ele conduz bem A bola Por isso Acaba driblando bem Tem um bom controle Da pelota Chamou no domínio Deu um balãozinho Tentou bater pro gol Aí contra o Fluminense Dribou o Luiz Henrique E fez um bom toque Mais uma boa jogada É bom jogador É bom jogador Acho que vai dar certo No Fluminense Tem tudo pra dar certo Se adaptando bem A torcida tendo paciência Com o jogador Tem tudo pra se encaixar bem Resolveu o problema Da lateral esquerda Do Fluminense Tá meio que resolvido Aí o Marlon Fez até boas atuações No final da temporada Mas eu acho que o Pineda É mais jogador, hein Irmão Claro também Depende do esquema Tássico que o técnico joga Pra favorecer o estilo De jogo ou não Do atleta Marcando o Cazares Não é tão fácil Marcar o Cazares não Depende do dia também Pra marcar o Cazares Tem dia que pra marcar o Cazares É fácil, né Que ele tá meio que Mais pra lá Do que pra cá Ele chega sempre junto, né Todas as jogadas Ele chega junto Bela finta, irmão Bela finta Gostei Gostei do que eu vi De Mário Pineda Parece muito ser um jogador Que vai agregar bastante Ao Fluminense A gente tem aqui Algumas informações dele Não só faz core Ele tem o pé preferido direito Tem 1,70m de altura Atua nas duas laterais Estava jogando no Barcelona Tem 29 anos de idade Uma idade boa ainda Pra jogador de futebol Tem um bom pulmão Tem um bom fôlego Pra jogar como lateral Mas esse foi o vídeo de hoje Curtiu o que eu vi De Pineda Mas agora eu quero saber A sua opinião aí embaixo Comenta que é muito importante Eu ficando nessa Querido braço do Francesco É nóis e fui Tchau 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 Tchau